O BALARU EXU LALUPO O BALARU EXU LALUPO O NI EXU GÉ O NI EXU GÉ EXU BI EXU TALABILO DEBÁ O EXU EXU DARI EXU BI O MI EXU ASA ANA O NI O GÉ ODÓ U MOLO COFA NIXÉ O MI LALUPA WAGOYE NIXÉ MI UASÉ SU MIXURO O NI EXU LALADEBÁ NIXÉ Oni xerereni, o alabini, demos seu axê, meu pai Agora é lalupo! Coma laruxo, lalupo! O leba xerereni, o elbalupo! Leba xerereni, o alabini, no chão Yoshuala lanan soborocum Para do e o bem para! O bem para! O bem para! барabara! Yoshua lote! Yoshua lote! E para, Olote E o De schö濕 E o Deba, o Exu Lá não achou Exu Azag Lá não achou Exu Olote Exu Ixu Abará Exu Abanada O Basque Exu Abanada E o Basque Eixo abanada Eixo da lana fumaré E eu baro Eixo beri Eixo beri, Eixo beri lá não Eu baro Eixo beri Eixo beri, Eixo beri lá não Ô, Nibara, bom E o alar um dê ao eixo mal Ô, Nibara, bom Oia lá ronde ao Exulanã Amadei pó, epó e bara E bara pô, o barau é lefa ao Exulanã Bara pô, o alá ronde ao Exulanã E bara pô, o alá ronde ao Exulanã Amadei com, epó e bara E bara pô, o barau é lefa ao Exulanã Aê, aê, ô Nebaraó, aê, aê, ô Nebara Amacelo Focabo, amacelo Focucha Aê, aê, ô Nebara Amacelo Focaldo, amacelo Foc Kollegá Aê, aê, golebara, eu chuparau é léua senhor Aê, aê, golebara, eu chuparau é léua senhor Aê, aê, golebara, olha o elefão Aê, aê, golebara, olha o elefão Aê, aê, golebara, eu chuparau é léua senhor Aê, aê, golebara, eu chuparau é léua senhor E varamureu E Xecolodan E varamureu E Xecolodan E papainha le Papainha le Papainha le Papainha le Papainha le Heu xubaraw etapaonire L alufan Bararecho quem quer lufan Heu xubaraw etapaonire L alufan Bararecho quem quer lufan E para o Exu, quem que é Lufan? O que para o Eleu, o Exu para o Eleu, onde para a Lepa o Evo? O que para o Eleu, onde para a Lepa o Evo? O que para o Eleu, Exu para o Eleu, onde para a Lepa o Evo? O que para o Eleu, onde para a Lepa o Evo? Exu Demi, o Amor de Bara, Exu Ajo e Amor de Bahia Exu Demi, o Amor de Bara, Exu Ajo e Amor de Bahia Exu Demi, o Amor de Bara, Exu Ajo e Amor de Bahia Exu Demi, o Amor de Bara, Exu Ajo e Amor de Bahia Exu Lana Fome, o Amor de Bara, Exu Lana Fome, ajo Paralã na fomalé Echulã na fomalé Paralã 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 na fomalé O Maladê 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 Changolela, o abate é o macio, o abate é o macio, o abate é a macio, o abate é a macio, Ogun Cedebó, ao curtar com o Marajó Ogun Cedebó, ao curtar com o Marajó Ogun Cedebó Orixá, Oriol Ogun Cedebó, ao curtar com o Marajó A Yogo Seribó, Alcuta com Marajó, A Yogo Seribó e Orixá Oriopó A Yogo Seribó, Alcuta com Marajó, A Yogo Seribó, Alcuta com Marajó A Yogo Seribó, Orixá, Olheiru, Baralalo Paxema, Orixá, Olheiru Baralalo Paxema, Orixá, Olheiru Olulodô e amabôri Oom Wabô uma laição Ahab �ño Olulodô e amabôri Avir A serviço Um avô e amabôri Oom Wabô uma laição A Road tô r couch Ou abôri Olulodô e amabôri Oom Wabô uma laição Alisem 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 Sou-sá-sá Amorô Yogo Ferere 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 Ogunhaere 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 Olha a vela Mujá Ogunaere Ogunhaere Ogunha 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 Maja Kunahe, o gondira o alaboto Maja Kunahe, o adiocurei Orumã, o odirei corumã O adiocurei, corumã O odirei corumã O xome marateu, eê Xome marateu, a iocurei Para o comaitá, 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 oitai, taita de canhanha O gondala, xó canhanha Tá, tás, tá que enhança, oco está lá só que enhança Tá, tás, tá que enhança, oco está lá só que enhança Eu a cara mexi, o cara loco mexi me reu Eu a cara mexi, o cara loco mexi me reu Eu a cara mexi, o cara loco mexi me reu Ocum de, arere, ireire, o cunxai a coroa de uo Arere Irei Irei, ou quito mal Olha a Bela Morema, Bela Amor E o que leuô, a orô, e o que leuô, a orô E orororo, paparabia, paparabia, paparalãn E orororo, paparabia, paparalãn A iorororo, paparabia, paparabia, paparalãn A ouquuta la xô Ogum talaxô Ogum talaxô Ocumá, Iocumá, Iocumá Iocumferere, Pará de Ocumá Itá Acaranhá, Iocumó, Ocumonireca, Sajó A Caranhala, Ogum Ló, Ogum Nireka Sajô A Caranhala, Ogum Ló, Ogum Nireka Sajô A Ogum Ademio, Ogum Eleka Sajô A Ogum Ademio, Ogum Eleka Sajô A Deuaja Ogulam, Ogum Onira Bem Bem A Deuaja Ogulam, Ogum Eleka Sajô A Deuaja Ogulam, Ogum Eleka Sajô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh é mamãe. 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 Música 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 Eu acompanho a cofã Ozanhara, a DMG, DM, po, po, po Ozanhara, o DMG, DM, 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 po, po Máforo, Máforo 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 Chau, chau, que lindo chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 E o Voluma interacting e aquela açúcar Ake, 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 Om authenticity Ake, 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 Om pamię plastic Abaueiro Malé 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 Carambó, carambó 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 Música 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 Música